A gente tem startup no Anjo que está lidando com a cura do câncer. Tem uma pesquisa de alto impacto, trabalhando diretamente dentro do Vale do Genoma. São vários pesquisadores envolvidos. A pesquisa é bem fechada por cenário de saúde, é muito complexo. Além de eles terem as leis do edital, eles têm as leis do Ministério da Saúde, para a ciência, parte de pesquisa. Então, a gente tem desde coisas mais básicas que afetam o nosso dia a dia diretamente como pesquisa de alto impacto. Então, o bacana do edital foi trazer isso para dentro do governo, que tem sido uma escola, e a gente está vendo o que essa galera tem de dor também, de necessidade, para criar novos programas.